Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente você quer me ver eu me lascando, tomando o susto da Granny. E eu nem vou te julgar, porque eu faria a mesma coisa. Todo mundo ficava falando, Malone, joga Granny. E eu ficava me perguntando, mas que diaxa é Granny? E eu descobri que Granny é essa véia safada macabra aqui, que quer matar a gente a qualquer custo. E eu nem sou neto dessa véia, mas eu sei que ela fica com um pau na mão, lá ela, e quer matar todo mundo que tiver na frente dela. Mas bora lá. Pra ter uma boa experiência nessa gameplay, eu vou colocar meus fones de ouvido, né? Pra me assustar um pouco mais fácil. E também, dizem que você tem que jogar esse jogo apagando as luzes. E é o que eu vou fazer. Tá, mas assim eu também enxergo nada. Zueira. Então, vamos lá, começar. Aparentemente não é só a Granny, também tem um marido dela. Nível de dificuldade extremo? Não, obrigado, eu ainda quero viver. Vamos no normal mesmo. E vamos lá. Ai meu Deus, eu tô ansioso. Ok. Dia 1. Eita nóis. Parece que eu tô dentro de um quarto. E um quarto bem macabro, aliás. Ai meu Deus. O que tem aqui atrás? Isso é uma cama? Ai, dá pra me esconder. Que legal. Ok. Bacana, bacana. Vamos lá, vamos lá. Tem uma caixa aqui. O que é essa caixa? Ah, precisa de uma chave. Ah, bacana. Que isso, gente. Que lugar mais macabro. Parece até um hospital. Meu Deus do céu. Quem coloca isso aqui dentro de um lugar assim? Meu Deus, vamos lá. Eita, que barulho é esse? Meu Deus, meu Deus. Ai, ai, ai. Que que é isso aqui? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Fechadura? Meu Deus, que fechadura é essa? Parece um tijolo. Joga essa porca. Ih. Vamos lá. Ai, tem uma escada. Ai, é uma casa. Ai meu Deus, ai meu Deus. A vovó já tá vindo. Ai meu Deus. Não, vovó. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ai meu Deus. Será que ela tá vindo? Ai meu Deus. Corre, 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 corre. Escondi, escondi. Mais aqui, mais, mais, mais. Não, não, não. Tô aqui, não tô aqui, não tô aqui, não tô aqui. Vovó, não tô aqui. Vem embora, vem embora, vem embora. Ai meu Deus. Eu tava escondido. Como assim ela me pegou? Dia dois. Bacana. Ela me pegou e ainda tô no dia dois ainda. Gente, como assim? Ela pega debaixo da cama? Como assim ela me escondeu? Vovó, por favor, não me pega. Meu Deus, que quadro horroroso é aquilo ali? Sangue de Jesus. Vovó, que olhos grandes e boca grandes e você tem... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O que que é isso? Tem um negócio de choque aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 eu preciso esconder. Eu vou esconder aqui. Vou esconder aqui. Vai, ai, 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 ai. Fecha, 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 fecha. Ai ele tá aqui. Meu Deus, ele tá aqui. Fecha, fecha. Ai ele tá abrindo, ele tá aqui. Ele vai entrar, ele vai entrar. Ele vai entrar. Fecha, 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 fecha. Não vai entrar não. Será que ele foi embora? Será que ele foi? Ah, ele foi. Ai, o que é isso aqui? Tem gasolina dentro do banheiro, meu Deus. Será que eu posso mandar isso aqui neles? Será que eles queimam alguma coisa assim? Ai, meu Deus. Vovô, vem cá. Será que ele tá por aqui? Será que ela tá por aqui? Ai, meu Deus, será que ele tá vindo? Ai, que barulho que esse. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Abre, 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 abre. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Isso é um cachorro. O que é cachorro, Ben? Não é um cachorro, não. O que de acha é isso, meu Deus? Entra, entra, entra. O que é isso aqui, meu Deus? O que é isso? É uma foto? Ah, um pedaço de foto. Ui. O que é isso? Será que isso aqui mexe? Ah, precisa de uma chave. Tudo aqui precisa de chave, meu Deus. Ai, Gabriel, não. Ai, meu Deus. Ai, 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 ela tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai ficar quietinho, quietinho, quietinho. Ah, vai embora, vai embora, vai embora, vovó. Gente, será que tem como mandar, se eu mandar gasolina, será que acontece alguma coisa? Será que ela... Que queima? Alguma coisa? Será que faz alguma coisa? Eu preciso tentar. Deixa eu ver. Ah, teve um último... Que não aconteceu nada. Ah, não, não. Faz, 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 faz. Que ideia mais idiota. Véi, mas como assim? Você tá com gasolina e não faz nada? Não explode? Não faz um... Que isso? Desse jeito tá... Vem desvantagem. Dia 3 e até agora eu não consegui fazer nada. Mas agora eu já sei que isso aqui é um porão. Ou pelo menos parece algum tipo de porão. Vovó, vovô, por favor, não me peguem. Eu gosto tanto de vocês. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ai, tem uma chave. O que será que essa chave abre? Será que é que abre aqui? Ai, tá precisando de uma chave, mas a chave não abre? Ué, não entendo, não. Nada. Ai, aqui é uma chave de fenda. Então é pra aquele lugar essa chave. Vou apagar essa aqui. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai! Por que que ela estava atrás da porta? Nem deu pra ouvir. Quatro dias. A única coisa que eu aprendi a fazer foi morrer, morrer e morrer. Ai, por favor, não me mata, não me mata. Vovó? Não dá pra ouvir eles vindo, gente. Ai, ai. Ai, meu Deus, o vô, o vô tá vindo. Corre, 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 corre. Ai, 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 morri. Você levanta, morre. Faz qualquer coisa, morre. Olha que coisa que você faz, morre. Ai, meu Deus. Vamos lá. Essa porta aqui, eu acho que eu não fui nela não. O que que tem aqui? É um porão, dentro de um porão? Isso, que barulho que é esse? Tem um barco aqui, gente. Ah, precisa de uma chave. Será que é um lugar de fuga? Será que é por aqui que vai embora? O que é isso aqui? Ai, será que liga? Não liga. Precisa de um porão, vi. Ai, é gasolina. Então é aqui que tem que colocar a gasolina. É aqui que coloca a gasolina. E aqui é a chave. Vamos lá, vamos lá. De pra cá, sem fazer muito barulho. Ai, meu Deus. Ai, a vovó tá vindo. A vovó tá vindo. A vovó tá vindo. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Ai, eles querem me matar. Querem fazer um ritual comigo. Não. Que triste. Ah, não. Não faz isso, não. De um. Vovó, vovó. Não, tudo bem. Eu preciso me esconder. Eu preciso de um lugar seguro. O que é aquilo? O que é isso? Isso é uma pistola? Tem uma pistola. O que é isso aqui? Ai. Tem como? Será que atira? Ai, atira. Ai, que legal. Vem cá, vovó. Vovó. Eu vejo vocês. Mas eles não vêm. Cadê? Vá. Agora eu quero ver se não vem. Vovó. Vem. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tadinho. Ah. Ah, toma, torra, vovô. Uhul. Eu tenho dois minutos. Ah, agora sim. Ai, ele tem uma chave. Ai, meu Deus. 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 Eu tô sem a bala. Ai. Ai, ai, ai. Corre. Vira, vira, vira. Eu preciso pegar a bala. Preciso pegar a bala. Pega a bala, pega a bala, pega a bala. Peguei a bala. Pronto, pronto, pronto. Vovó? Uai, ela tava aqui atrás de mim. Isso. Nossa, eu tô morrendo esse jogo. Gente, ela caiu literalmente segurando a foto do véio. Oh, meu Deus. Velha safada. Ah. Peguei a bala. Hum, agora fica mais fácil pra explorar. Ah, e colocar na armadilha de urso, né, seus velhos safados. Ai, aqui tem como esconder. O que é isso? Ai, uma foto do véio. Essa véio é obcecada nesse véio. Só pode. Ai. Ai, aqui tem um negócio pra entrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nada. E aqui. Um negócio de manivela, sei lá o que que é isso. Será que tem alguma coisa? Nada. E aqui. Nada. Nada. Ai, que bacana. E é o quarto desse ainda. Tem pouca coisa aqui. Vovó, vovó. I see you. Ai, muito legal esse jogo. Ah, toma, véio. Toma. Ele tem uma chave no pescoço. Eu acho que eu vou deixar minha arma aqui. Eu vou... Pega essa chave dele, que eu acho que essa chave aqui é lá embaixo. Eu vou lá embaixo com essa chave. Eu acho que essa chave é aqui, ó. Não, não é aqui. Será que ela é de ligar o barco, então? Essa chave deve servir pra algum lugar, então. Deve pra servir abrir alguma porta. Ai, não. Desgraça! Eu tava indo tão bem. Ai, vamos lá. Que droga, hein? Ai, meu Deus. A véia já tá ali em cima. Ô, meu Deus do céu. Será que ela vem... Ai, tá vindo, tá vindo. Ai, meu Deus, que droga. Do you want to play hide and see? I see. Meu Deus do céu, que véia macabra. Ela não tá vindo. Não tem, tem, tem. Será que ele tá aqui? É isso aí. É minha arma, minha arma. Ah, véia safado. Você vai ver. Dá um tiro bem nas costas dele. Toma! O véio tostou. Ai, que dia nisso! Aqui. Ai, meu Deus, a velha! A velha, 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 a velha. O pior é que essa velha corre mais do que maratonista. Cadê ela? Cadê ela? Como assim, gente? Ela tava atrás de mim. Vovó! Cadê você, véia? A velha, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha. Ela se contorcendo toda. A vovó tá ali. A vovó tá passando mal, gente. Nada aqui. Ai, a gasolina! E a gasolina? Ai, ai, é só levar aí embaixo. Aqui, gente, é só colocar agora a gasolina no barco, que certo agora ele vai. Ai, que legal! Ah, agora sim, bem mais prático. Agora você vai precisar da chave. Provavelmente essa chave aqui, ela deve ser de algum lugar que eu preciso lá pra cima. Ai, onde que abre essa chave? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, corre, corre. Ai, nossa! Aham! Esse velho parece o velho do Papai do Real mesmo. Toda vez ele me pega de surpresa aquele velho. Ai, meu Deus. Vovó, 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 estão em casa. Ai, meu Deus, o velho já tá atrás de mim, já. Ai, meu Deus, a velha. Ai, corre, 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 corre. Vovó, não vai ser dessa vez que você vai me pegar. Ai, minha arma, minha arma, minha arma. Será que eles estão morrendo? Meu Deus do céu. Não, e esse toque de terror ainda. Esse trem aqui, meu Deus, agora onde você coloca esse trem? Ai, meu Deus. Ai! Eu mandei errado. Em vez de atirar, eu joguei a arma. Eu confundi. Ai, que droga, gente. Que droga. Eu gostei assim. Como assim? É definitivamente o meu último dia. Eu já peguei minha arma. E agora eu vou fazer eles subirem aqui. Que aparentemente não dá pra fazer nada no jogo. Se eles estiverem andando. Porque você virou e eles acabam te matando já, de cara. Se eu não sobreviver nesse último dia, eu vou fazer outro vídeo. Tentando sair. Mas eu espero que eu consiga. Vem, vovô, vovó. Cadê, cadê? Ai, aqui. Vem, vovó, vem, vovó, vem, vovó. Ai, é isso. Agora sim. Ai, quer saber? Eu vou pegar a chave. Eu vi que tem uma porta ali em cima. Que ela tem... Que ela tá fechada. Eu não sei se é essa chave, mas... Vamos ver. Duas horas depois. Ai, abriu, abriu, abriu. Ai, finalmente. Que que é isso aqui? Nada? Parece que... Eles têm uma sala de vigilância. Então é assim que eles sabem onde que eu tô. Ai, esse aqui é o negócio do barco. Ai, nossa. Graças a Deus eu achei esse trem do barco. Ai, isso, encaixou. Eu já coloquei gasolina, eu já coloquei o negócio. Ai, falta só a maldita chave. Pior que agora eles podem estar em qualquer lugar. Vou pegar minha arma. Porque pegando a arma fica muito mais fácil. Eu vou ver se eles estão aqui pela sala de controle. Ai, não quer ligar. Ai, tem uma escada aqui. Sobe, sobe. Gente, achei o de esconderijo. Que isso? Que que é isso? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Aqui. Opa, opa, peraí, peraí. A chave! Agora sim eu consigo sair. É a única coisa que tava faltando. Ai, vai dar certo, vai dar certo. Será que se eu jogar a chave ali... Não, não foi. Se eu jogar, talvez a vovó venha e eu atiro nela. Eles vêm pelo barulho. Vai ser mais tranquilo. Eu pego a minha arma. E aí fica... O que que é isso aqui? Meu Deus. Tem uma porta aqui também. Será que tem várias saídas aqui? E o barco é uma delas? Eu não vou conseguir descer com a chave. Então é mais fácil eu atirar... Ai, a velhinha não tá meia. Eu atiro na vovó e no vovô. E aí eu pego a chave e desço e vou lá pro barco. Foi. Toma, velha. Agora eu viro. Agora é só achar o vovô. Vovô, cadê você? Vovô? Ah! Eu mandei errado. Em vez de atirar, eu mandei um negócio. Ah! Pelo menos eu cheguei no barco. Não do jeito que eu queria, mas cheguei. Meu Deus, tem um monstro dentro da água. Ah! Não foi dessa vez. É, galera. Não foi dessa vez. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim saber se vocês querem parte 2. E também comenta pra mim saber como é que eu faço pra mim sair dessa maldita casa. Se é só pelo barco, se tem alguma outra saída. Ou se eu nem passei perto de realmente sair dessa casa. E se vocês quiserem ver mais essa véia safada aqui no canal, coloca esse emoji aqui da vovó pra mim saber que vocês assistiram até o final. E eu vejo vocês até a próxima. Cuidado com a Granny, hein? Fui! Se você achou legal, se inscreva no canal. E agora na moral, deixa o like no final.